E aí galera, Wagner na área, vamos para mais uma aula de Geografia do 9º ano, iniciando o módulo 2, vamos falar um pouquinho sobre Ásia e seus aspectos naturais, ok? Lembrando que quando a gente fala no continente asiático, a gente lembra da diversidade, diversidade econômica, diversidade religiosa, política, então um continente muito diverso, e vai entender um pouquinho dessa diversidade, os aspectos naturais, ok? Vamos dar início. No primeiro momento a gente vai entender um pouquinho a localização, a localização do continente asiático e também os principais conceitos, as principais características desse continente, beleza? Então devemos entender que a Ásia fica no hemisfério oriental, e grande parte no hemisfério setentrional, beleza? É banhado ali a leste pelo oceano Pacífico, ao sul pelo oceano Índico, ao norte pelo oceano Ártico, e nós temos a oeste, o mar Mediterrâneo, e também o mar vermelho banhando, ok? Muita gente se pergunta por que essa grande massa continental que é formada pela Europa e pela Ásia, não pode ser reconhecida apenas como um continente, ok? Mas pode sim, se a gente for observar no contexto geográfico, existe apenas um continente, que é a Eurásia. Então, mas por que dividimos em dois? Pelos aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos. A Europa tem uma importância muito grande porque é o berço da civilização ocidental, então por esse fator dividimos ali em dois, Ásia e Europa, ok? Características principais, o maior continente do mundo, então mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, ok? Além disso, também o maior é a população. Para vocês terem ideia, dos quatro países com maior população do mundo, três são da Ásia. Por exemplo, China em primeiro, a Índia em segundo e a Indonésia em quarto. Então, praticamente 50% da população mundial está na Ásia. Além disso, a maior densidade demográfica também. A Ásia é composta por 50 países, certo? Então, essa grande diversidade, essa grande extensão territorial faz com que necessite uma subdivisão, né? Aí nós temos o quê? As sub-regiões da Ásia. Então, para compreender, para organizar melhor o entendimento ali, dividimos em sub-regiões. Então, nós temos ali a região norte, a Ásia setentrional, nós temos o norte. Nós temos essa região em laranja, nós temos a Ásia central. Em amarelo, nós temos o Oriente Médio, o Oriente Médio que é tão conhecido, temos conflitos étnicos, conflitos religiosos, econômicos relacionados ao petróleo. Nós temos ao sul, a linha a partir de lá, o sul da Ásia. E nós temos a região leste e sudeste, né? A sub-região leste e sudeste, essa parte em verde, ok? Não esqueçam, pessoal, que a Ásia fica em uma região de instabilidade geológica, ou seja, região de choque de placas, certo? Por exemplo, o Japão ali fica em uma região de convergência de placas, desculpa. Então, vocês devem entender que vai ter muitos terremotos, vai ter questões de tsunamis, vulcanismos, todo esse contexto aí. Lembrando que essa região compõe o Círculo de Fogo do Pacífico, que é a oeste da América. Nós temos ali, nós temos essa parte na oeste da América até o leste asiático. Nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Então, região totalmente de instabilidade geológica, beleza? Então, quando falamos em relevo, vamos lembrar de instabilidade geológica, quando falamos da Ásia, por quê? Vamos lembrar da cordilheira do Himalaia, onde tem o quê? O Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, certo? Vamos lembrar dos mundos rurais, que dividem de forma natural ali a Europa e a Ásia. Vamos lembrar das planícies fluviais, Indogangéticas, do Rio Indo e Ganges, essa planície muito importante, principalmente ali para a Índia. Vamos ver também a região mesopotâmica, a planície mesopotâmica, com o rio Tigres e Eufrates, onde várias civilizações surgiram nessa região. Então, o relevo vai ser bem diversificado também, com muitos planausos, com muitas planícies, com muitos desenvolvimentos modernos, depressões. Por exemplo, a Ásia tem essa característica, tem a maior montanha do mundo e também tem a maior depressão do mundo, que é o mar morto, mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Passando a esse contexto, vamos entender um pouquinho o clima. Obviamente, é uma grande extensão, ela está em três zonas climáticas. A gente está na zona climática tropical, na zona climática temperada norte, e também na zona glacial ártica. Então, vejam aí, três zonas climáticas, desculpa, então, isso vai dar uma grande diversidade climática para o continente. Observe aí essa diversidade. Vamos ter climas quentes, climas tropicais, equatoriais, mas, ao mesmo tempo, vamos ter climas polares. Então, veja a diversidade. Vamos ter climas áridos, semiáridos. Ou seja, há uma grande diversidade pelo fato da extensão, muito extensa, muito extensa o território do continente asiático. Então, esse é um reflexo também de fatores climáticos, fatores que modificam o clima. Além da latitude e da altitude, fatores como relevo, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e ventos, que fluem diretamente nos tipos de clima das diferentes regiões da área. Por exemplo, vou trazer uma situação aqui onde os ventos influenciam. Os ventos periódicos, que é o sistema de monções que a gente conhece. Esses ventos periódicos não são constantes, são periódicos, que aparecem ali no inverno, no verão, modificando toda a dinâmica. Então, vamos observar que as monções, elas ocorrem ali no verão. Veja o que ela vai afetar ali, quais as consequências para o sul da Ásia. Vamos entender o seguinte, os ventos, eles têm, a formação dos ventos está aliada ao contexto de alta e baixa pressão. Então, imagina a situação. No verão, a baixa pressão está no continente, está mais quente do que o oceano e a alta pressão está no oceano, no contexto mais frio. A alta pressão, ela sempre busca o equilíbrio com a baixa. Então, você vai entender que os ventos vão sair do oceano para o continente. E é isso que vai fazer com que leve uma grande umidade para o continente. Então, alta temperatura, uma grande quantidade de umidade, obviamente porque chuvas. Então, vão ter chuvas torrenciais no sul da Ásia, certo? Nesse período. Para lembrar um pouquinho desse fenômeno aí, a gente lembra aquele caso dos meninos que eram presos na Tailândia, ali em uma caverna, e estava nesse período. Começou a chover muito forte, eles não esperavam isso, que chovesse tanto naquele momento. Alagou todas as cavernas e aí eles não conseguiram sair, certo? Para você ter ideia, o governo continuou na época esperar passar o sistema de moções, o prêmio de moções, para tentar retirá-los depois, que em média, o quê? Fica em três meses, duração de três meses aí. Ou seja, os mobeiros encontraram outra alternativa e salvaram os garotos. Então, quando você quiser lembrar como funciona, a gente vai lembrar desse caso aí, que é bem recente. Temos também ali esse contexto no inverno. No inverno, tudo se inverte. A alta pressão vai ficar no continente e a baixa pressão no oceano. Então, os ventos sairão do continente para o oceano, levando toda a umidade que está no continente para o oceano. E é aí que ocorre a estiagem nesse período. Beleza? Enquanto no verão chove bastante, de forma torrencial, no inverno vai ter a estiagem. Isso é o sistema de monções que envolve a alta e a baixa pressão do ar. Ok? Passando, obviamente, o quê? Se temos o clima diversificado, vamos ter também a vegetação com grande diversidade. Por quê? A vegetação é o espelho do clima. Então, vamos ter aí vários tipos de vegetação, vegetação de coníferas, vegetações equatoriais, tropicais, vamos ter deserto, ou seja, uma variedade tundra, lá no extremo norte. Esse tipo de vegetação resiste muito bem à neve, etc. Então, o que vocês devem compreender? Se tem uma diversidade climática muito grande, consequentemente, também vai ter uma diversidade em relação à vegetação também muito grande. Ok? Para finalizar, vamos ver um pouquinho da hidrografia, a hidrografia da Ásia. Vamos ter três rios principais aí, que é o rio Yangtze, fica na China, mais extenso o rio asiático, com 6.300 quilômetros, atravessa a parte central da China e deságua no mar da China oriental. Lembrando que esse rio, ele é importante porque tem um potencial energético muito grande. certo? É aí que se encontra a hidroelétrica de Três Gargantas, a maior hidroelétrica do mundo, além de uma hidrovia que passa muitas mercadorias, ou seja, várias cidades dependem dos portos aí no contexto de comércio. Ok? Vamos ter também na China, desculpa, na Índia, o rio Ganges, aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão. Suas águas cortam o norte da Índia e correm até Bangladesh, o país do Bangladesh. Aí você deve entender que o rio Ganges tem uma grande importância religiosa, é um rio sagrado para os indianos, é um deles jogam as cinzas dos mortos, fazem rituais de purificação e tudo mais. Há várias cidades, as margens dos rios, mesmo assim, infelizmente, eles poluem bastante, o rio é muito poluído. então tem esse contexto religioso, mas ao mesmo tempo eles não ligam muito para a questão da poluição. Ok? Por fim, nós temos aí o rio Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, onde várias civilizações surgiram, as margens desses rios aí. Por exemplo, juntos esses dois rios delimitam a região da Mesopotâmia ou terra entre rios, onde civilizações antigas se estabeleceram com 1.900 quilômetros de tensão, o rio Tigres nasce na Turquia e o inicial Eufrates na região sul do Iraque. O que o rio Eufrates tem? O rio Eufrates, desculpa, tem 2.780 quilômetros e atravessa parte da Síria e do Iraque. Ok? Então, esses são os rios mais importantes, os quatro rios mais importantes da Ásia. Então, a gente tem que observar isso de forma crítica. Então, observamos a hidrografia, observamos o relevo, observamos um pouco da vegetação e um pouco da questão climática. Veja como é diverso o continente, como é amplo esse contexto do continente. Beleza? Então, valeu, galera! Era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Lembrando, curte, compartilha, se inscreve no canal da escola para a gente continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Valeu! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!